Música Voltei aqui e faltam apenas, deixa eu ver aqui, 17 segundos para começar a partida E a gente está no mapa aqui, o mapa de balões galera E eu não gosto muito desse mapa, porque sempre que eu jogo nesse mapa eu não me dou muito bem Mas enfim né, a gente tenta Eu ainda estou meio noob no Skywars Esse aqui é os novos servidores da LBSG galera Se vocês ainda não tem, vocês podem pôr aí, eu estou jogando no sw37.lbsg.net com o port 19132 E vamos começar esse trem Vamos começar esse trem Ixi, maria Bugou 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 galera Bugou Vou ser banido Nossa galera, vocês viram o bug que deu né Aqui é o lobby E eu vou tentar de novo, quando for para começar a partida eu volto Bom galera, começou aqui e está bugando de novo Vou ser banido Vou tomar bug Voltei aqui e finalmente eu consegui entrar e jogar em uma partida né Sem bugar, porque sei lá, esses servidores estão meio bugadinhos Meio não né, muito bugadinhos Mas é assim né galera Pelo menos a gente tem um server para jogar né Estou pegando aqui alguns itens Para já tentar matar algumas pessoas Porque os caras nesse mapa, nesse mapa dessas abelhas Os caras não gostam muito de atacar né Provavelmente o cara que está ali em cima de mim Ele vai pular aqui Cara, eu fui quicado por voar Sério, esses ADM desses servers Não sabem de nada Vamos lá galera Eu vou tentar mudar aqui de servidor e eu volto Bom galera, eu volto aqui Eu tive que literalmente mudar de server galera Estou jogando no SWC Skok Build Esse aqui ele já é mais melhorzinho para jogar Tem menos bugs Eu acho que ele tem menos bugs E sei lá galera Então eles tem que arrumar muita coisa nesses servidores ainda Que infelizmente eles não tem Acho que tem preguiça de arrumar né Mas vamos ir lá para o meio né galera Vamos lá para o meio Porque o meio é o meio né O meio é o da hora Sério que eu quase caí Calma Galera, se eu não falo agora é porque eu estou concentrado Não, ah não velho Não sei o que eu fiz isso Sério que eu fiz isso Eu ainda buguei Bom galera, quando eu entrar na outra partida eu volto Tem que ir mais uma partidinha aqui E tem um cara fazendo ponte ali Que já vai tomar uma flechada no meio da cara né Para parar de ser bobão né De ficar andando ali Vai, anda ali, anda ali Já toma né Já toma né filhão Já toma né Já toma né Ele vai tentar passar pela ponte Passa, 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 passa Passa Nossa filho da mãe do... Ih já vai tomar Já vai tomar e eu vou E eu vou ir de boa para o meio Porque só vai ter um cara E com certeza ele vai fazer ponte para cá Calma 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 Vai, aparece aí otário Ah tá filhão, que eu vou deixar você pegar os idinhos aí Vai sonhando, vai sonhando Nossa velho, é sério Eu odeio quando dá esse bug Olá amigo Olá amigo Olá amigo Olá amigo Olá amigo Já perdeu né amigo Já perdeu né Já toma na cara né Ganhei Certeza que eu ganhei Ah velho Não ganhei Ganhei galera Ganhei Bom galera Eu vou operando o vídeo por aqui Pelo menos eu consegui ganhar uma né Depois de ter bugado tanto Eu consegui jogar E é isso galera Se você gostar não esqueça de deixar seu like que ajuda muito no vídeo E ajudar a divulgar o canal E é isso aí Espero que vocês tenham gostado de coração Se gostou não esqueça de avaliar e comentar o vídeo E é isso aí Valeu Falou E Tchau